Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje eu tô aqui pra falar sobre maternidade. Alguém lá no outro canal Entre Nós me pediu que falasse qual é a diferença da Cacau mãe aos 17, que foi quando nasceu a minha primeira filha Camila, que hoje tá com 33, e a Cacau mãe aos 36, que foi quando nasceu meu último filho Pedro, que hoje tá com 13 anos. Desculpa, amor, eu não vou lembrar seu nome, você sabe que eu sou letra, tá? Mas você sabe que é pra você, né, garotinha, esse vídeo aqui. Garotinha, como diria, como dizia o Biel, lá, o ex-apresentador do Big Brother Brasil. É muita diferença, gente. A diferença é assim... Nossa senhora, eu nem sei se eu vou conseguir me expressar direito nesse vídeo, porque quando a Camila nasceu, eu era uma criança, praticamente uma criança tendo outra criança. A Camila, eu completei 17 anos no dia 19 de fevereiro, no dia 25 ela nasceu, né? Então, 16 anos eu tinha quando eu fiquei grávida da minha filha. E é óbvio que, independente do fato de eu não acreditar que maturidade tem a ver com a idade, eu, particularmente, era uma menina muito imatura em alguns aspectos. Eu sempre fui madura, sabe até, eu diria, pra algumas coisas, mas pra outras coisas eu não tinha maturidade. Como, por exemplo, os perigos que a gente coloca nessa idade o nosso bebê, né? Eu tive muito problema com o pai, na época, meu pai não aceitava de jeito nenhum, me colocou pra fora de casa, me mandou embora de casa e eu acatei, né? Então, eu saía de casa, fugida, com o meu neném no braço, ficava todo mundo desesperado, minha mãe, tadinha, sofreu um pouco de abamaçô, porque ela ficava desesperada, porque preocupada com o bebê, e eu ia pra casa de umas amigas que tinha menos juízo ainda do que eu e sempre confundi ser uma pessoa livre de preconceito com ser uma pessoa irresponsável e nada seletiva, né? Então, hoje, olhando pra trás e lembrando de tudo que eu vivi, muita coisa eu vivi com a minha filha nos braços, né? Aos 17 anos de idade, eu louvo a Deus e agradeço a Deus por não ter acontecido nada com o meu bebê, por não ter colocado a vida do meu bebê em risco, né? Porque olhando pra trás, com a maturidade, com a sabedoria, com a responsabilidade que eu tenho hoje, eu consigo enxergar quantas vezes eu coloquei a vida da minha filha em perigo, né? Já aos 36 anos de idade, que foi quando nasceu o Pedro, eu continuava uma moleca, como eu sou até hoje, beirando os 50, eu tenho esse meu lado moleca que eu não quero, que acabe, porque esse meu lado moleca é que faz de mim essa pessoa, como é que eu vou te dizer? Esse meu lado moleca é que me faz, é que me garante levar a minha vida com mais leveza, sabe? Não engolindo o veneno que me é servido, vira e mexe, esse meu lado moleca que me faz procurar, curtir o lado bom da vida, ver a vida com bons olhos. Então, aos 36 anos, eu dei à luz ao meu terceiro e último filho, Pedro Alexandra, que hoje está com 13 anos, vai fazer 14 em agosto, e foi tudo diferente. independente de ter me casado com o pai dele, que o da primeira eu não casei, né? Eu fui mãe solteira. Tem pessoas que colocam na conta do marido da mulher essa diferença, eu não acho justo, porque eu acho que a maturidade, a responsabilidade, a sabedoria, ela independe de você ter um marido ou não. A maneira com que você cria o seu filho, a proteção de mãe, galinha, galinzé que você tem com o seu filho, ela independe de você ser casada ou não. Eu conheço um monte de mulher casada, que teve os filhos e que coloca os filhos, a vida, a felicidade, o futuro do filho em risco, por ciúme, por egoísmo, por imaturidade, por irresponsabilidade, por desamor até. Então, eu não acredito que a diferença da Cacau mãe aos 36 anos pra Cacau mãe aos 17 anos se deva ao fato de eu ter me casado. Eu me casei com o pai do meu filho Pedro, quando ele tava com 3 meses de idade, 3 meses de nascido, meu marido veio morar comigo, né? E a partir dali, passamos a cuidar do nosso filho. Eu acho que uma criança criada dentro de um casamento harmonioso, tranquilo, maduro, cheio de cumplicidade, cheio de respeito, eu tô descrevendo o meu casamento. Lembrando que quando eu falo assim, eu falo da minha experiência. Eu sei que cada um tem a sua própria experiência, mas eu fico feliz de saber que muitas de vocês que me assistem têm isso em comum comigo. Vivem um casamento maduro, responsável, cheio de respeito, de cumplicidade, e são felizes no seu casamento, mesmo tendo a consciência de que o outro não é perfeito, porque nenhum de nós é perfeito, né? Então, a Cacá, o mãe, aos 36, ela cobriu, debaixo das asas da galinha, galenzé, que é a mãe, o filho, né? Aí eu já sabia o que é proteger um filho, aí eu já sabia o que uma mãe tem que ser capaz pra proteger, o que é o amor de uma mãe. Eu aprendi sendo mãe aos 36, o que lá, sendo mãe aos 17, eu ainda não sabia. Lembrando que no meio de Camila, 33 anos, e Pedro, 14, eu também tenho a Luana, que é a minha filha de 20, né? E também tenho o Lucas, que é o meu neto de 16, né? Vai fazer 16, que eu considero como filho também, porque eu criei desde que nasceu, agora é que ele foi morar com a mãe dele, que agora é que a mãe dele estabilizou a vida dela relativamente e levou o filho pra morar com ela. Mas, enfim, no meu caso, porque o fato de ter sido assim comigo, que eu era muito ingênua, muito irresponsável, porque não tem outra palavra. Como é que fala, gente? Fugiu a palavra. Pera, eu vou lembrar. Nossa, nem consigo lembrar de jeito nenhum. Mas é aquela pessoa que não pensa... Inconsequente, lembrei. Inconsequente. Isso tudo eu era quando eu tive a minha primeira filha. Mas isso não quer dizer que todas as meninas de 16, 17 anos que têm filhos nessa idade tenham esses problemas, né? Porque eu tô falando de mim. Mas de um modo geral, uma menina de 16, 17 anos, ela é, sim, sem juízo, desajuizada, inconsequente, não pensa, não tem muita noção do que é ser mãe, de qual é o papel da mãe. Assim como também tem mulher de 36 que continua do mesmo jeitinho que era lá nos 17. Continua inconsequente, continua irresponsável, continua egoísta, continua não sendo capaz de entender qual é o papel de uma mãe neste mundo. Porque eu discordo quando as pessoas falam que a criança veio ao mundo porque Deus quis. Não, a criança veio ao mundo porque nós fomos lá, coisamos sem nos prevenir e a criança veio ao mundo porque nós fomos inconsequentes. Pelo menos nós que ficamos grávida dessa criança sem desejar, sem planejar, né? Tô falando aí de mãe solteira que eu fui mãe solteira aos 17 e aos 36 eu fui mãe solteira de novo porque quando eu fiquei grávida eu ainda não tava casada com meu marido. Eu casei depois isso que o neném já tava com três meses, né? Mas é imensa. Aos 36 anos eu já sabia qual é o papel de uma mãe que é amar incondicionalmente, que é proteger até mesmo de si, né? A mãe madura, a mãe, a cacau mãe aos 36 ela sabia que a felicidade do meu filho, do meu bebê, a vida, o bem-estar, a saúde mental do meu bebê, do meu filhotinho que eu coloquei no mundo independente de planejado ou não dependia de mim, do amor que eu ia dar a ele, da proteção. Eu aprendi que o que que uma mãe pode fazer pra proteger o seu filho que vai muito além de comprar uma briga e cair na porrada com alguém que brigou, que bateu, que maltratou o seu filho. Pelo contrário, no quesito proteger o meu filho, a saúde mental do meu filho seria exatamente evitar esse tipo de coisa, porque aí a mãe está dando mau exemplo pro filho dela, né? Você cair na porrada com a mãe de um amiguinho do seu filho que for lá brigou com o seu filho e aí você vai lá e entra numa briga com a mãe dele porque cada uma está defendendo a sua cria. Você cair na porrada com a mulher na frente do seu filho você não está protegendo necessariamente o seu filho. Você está ensinando a ele a ser uma pessoa violenta, incapaz de resolver um problema com conversa, né? Sentar, conversar civilizadamente. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar porque é complicado porque a diferença da cacau mãe aos 17 e a cacau mãe aos 36 é muito grande. Talvez eu crie aí então um tópico ao cuco de novo entrando no vídeo, gente. Adoro. Então, a cacau mãe aos 36 ela é uma pessoa responsável, consciente, madura, sábia, eu sequer discuto determinados assuntos com meu marido na frente do meu filho. Por quê? Para proteger o meu filho. Para que meu filho aprenda que quando um casal tem problema ele tem lá que resolver entre quatro paredes porque nem sempre um casal independente da idade dele ele é maduro o suficiente para não trocar ofensas porque na hora da raiva eu te disse tudo. Eu acredito que na hora da raiva a gente fala tudo o que a gente pensa. Na hora da raiva eu falando particularmente de mim eu na hora da raiva eu falo eu digo tudo o que eu penso de verdade. Na hora da raiva eu deixo de ser aquela pessoa que releva defeitos. Na hora da raiva eu jogo tudo tudo para fora eu vomito tudo. Então a cacau mãe aos 36 sabe que eu posso sim eu tenho o direito de ser assim porque eu sou assim o que eu posso fazer é reconhecer que esse lado precisa ser lapidado e proteger o meu filho. para que eu não ensine ele a ser assim para que o meu filho não assista aquilo ali e acredite que é normal porque nós os pais nós somos exemplos ah cacau mas eles vão sair lá fora e eles vão ver um mundo diferente não me interessa o mundo que ele vai ver lá fora porque o que vai valer de um modo geral é o mundo que ele viu dentro de casa é o exemplo que ele teve dentro de casa eu digo no sentido de civilidade porque ele vai ver ele vai conhecer os defeitos dos pais ele vai conhecer os defeitos e as qualidades dos pais dele e a educação e a maneira com que ele vai tratar os outros lá fora vai depender do que ele viu então eu pequei muito na cacau mãe aos 17 no sentido de não ser seletiva acreditar que eu era que todo mundo era igual e que eu não devia ter preconceito com ninguém errei feio eu ensinei a minha filha a ser assim não porque eu sentei com ela e falei filha tem que ser assim não o exemplo que eu dei pra ela eu era assim ela cresceu me vendo assim e ela aprendeu assim e tá tudo errado tem que ser seletivo sim existe gente ruim sim existe gente de má índole sim existe gente capaz de puxar o nosso tapete sim existe gente capaz oportunista que vai se aproximar de nós fingindo ser bonzinho sim pra usar a gente pra puxar o nosso tapete pra explorar a gente isso aqui o que eu tô falando é só um exemplo então não sei se você conseguiu entender eu dei muito mau exemplo pra minha filha mas num sentido humano da coisa sabe porque o que eu fazia de realmente errado eu não fazia na frente dos olhos dela não né eu era muito desajuizada adorava namorar e tal mas nesse quesito aí eu sempre consciente ou inconsciente eu acabei protegendo sim porque eu sempre fui uma pessoa bastante discreta assim sabe não discreta nesse sentido que vocês estão pensando não sempre fui sim namoradeira gostei muito de namorar mas a minha filha sempre esteve ali protegidinha com a minha mãe que depois de um certo tempo a minha mãe falou agora chega não vou permitir mais que meu marido coloque a minha filha pra fora de casa porque ela pega minha neta e leva ela se ela quiser ir ela pode ir mas a minha neta vai ficar é aqui porque na época meu pai não queria só eu fora de casa ele não queria nem eu e nem neto né meu pai ele é um homem com a mentalidade antiga na época anos 80 ficar grávida com 16 anos de idade nossa senhora quase matei meu pai de tanta vergonha né hoje em dia graças a Deus os tempos mudaram ainda tem em alguns cantinhos algumas pessoas por aí que tem sim essa mente pequenininha né mas graças a Deus melhorou muito quem viveu anos 80 que é onde mais ou menos tudo isso começou começou aos olhos da sociedade porque na verdade debaixo dos panos sempre existiu né gente sempre existiu esse tipo de coisa mas era encoberto os pais acabavam assumindo a criança como se fosse filha deles criava o neto sem que a sociedade soubesse que aquele filho na verdade era um neto então o tabu as coisas vão mudando os tempos vão os anos vão passando e as coisas vão mudando e as coisas vão ficando mais as claras até porque hoje em dia a gente tem mais informação a internet tá aí pra quem quiser aprender a se tornar uma pessoa melhor a internet tá aí pra quem quiser aprender a errar menos aprendendo com os erros alheios com os exemplos de vida de transformação de vida e de de transformação espiritual de crescimento espiritual a internet tá aí eu não vou dizer que a televisão tá aí porque infelizmente no meu no meu conceito na minha opinião a televisão principalmente a televisão brasileira ela faz um desserviço mas a internet o youtube por exemplo tem desserviço? tem mas aqui no youtube você tem as duas os dois lados quem quiser aprender o que não presta vai pra cá quem quiser aprender o que presta vai pra cá quem quiser se lapidar pra melhor fica aqui quem quiser se lapidar pra pior fica aqui hoje em dia no youtube é questão de escolha a televisão não é questão de escolha é e não é né é e não é pra aprender a se lapidar na tv a pessoa tem que ter tem que tá aqui ó tem que tá aqui e tem que querer e tem que querer mesmo trata-se da índole já na internet eu acredito que seja mais fácil porque é real ah é o mundo virtual não é real aquelas pessoas elas existem por mais que alguns moldem um personagem mas elas existem e na internet não é fácil é muito difícil com raras exceções algumas pessoas conseguem carregar uma máscara por muito tempo mas uma hora a casa cai então pra você que me perguntou conta aqui nos comentários que foi você que perguntou que eu vou fixar no topo tá você que pediu pra eu falar sobre isso a diferença da cacau mãe aos 17 anos e a cacau mãe aos 36 anos que foi a minha última gravidez lembrando que eu tive a do MEI né que é a Luana é enorme e você a gente consegue ver que errando muito e acertando mais eu consegui algo que eu tenho muito orgulho na minha vida independente da maneira que eu criei a minha primeira filha independente da maneira que eu crio o meu terceiro filho e criei e crio ainda porque ainda mora comigo a minha filha do MEI a Luana o meu neto Lucas todos os quatro os quatro tem algo em comum que eu acho que é excepcional é indispensável na vida de todo e qualquer ser humano independente de qualquer coisa são todas pessoas muito educadas muito respeitosas todos eles tem os seus defeitos mas as qualidades superam quilômetros a frente dos defeitos e são pessoas temente a Deus porque eu consegui mesmo sem religião plantar a sementinha do amor no coração dos quatro e isso é o maior é o único e maior orgulho que eu vou levar para o meu túmulo eu consegui criar quatro crianças com toda a minha ignorância intelectual eu consegui criar quatro cidadãos de bem e isso não tem preço eu louvo a Deus todos os dias por isso não sei se eu consegui ser muito clara vamos fazer o seguinte então deixa aqui nos comentários a sua pergunta porque aí eu volto e faço um vídeo Cacau responde dentro deste assunto eu vou responder todos vocês que deixarem uma pergunta de fato oi Cacau só passei para dar um beijo oi Cacau só passei para dizer que eu te admiro eu não vou citar eu vou falar eu vou responder cada pergunta cada questionamento de cada um de vocês que o fizer tá bom que assim eu acho que eu consegui desenrolar mais o assunto tá um beijo da Cacau eu espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo fui tchau meus amores tchau